Depois de duas semanas de férias, os deputados estaduais voltaram ao trabalho hoje. Dos 54 deputados, 13 não apareceram na primeira sessão do segundo semestre. Os discursos foram sobre vários assuntos e dos seis projetos que foram votados em plenário, um chamou a atenção. A medida prevê a utilização de massa asfáltica produzida com borracha de pneus inservíveis. Ela seria usada para asfaltar e recapar as rodovias estaduais. Para o autor da lei, que pode entrar em vigor ainda este ano, o uso de pneus velhos aumenta a aderência e a durabilidade, além de ser uma matéria-prima mais barata. Outra preocupação, é claro, é com o meio ambiente. Chegou-se à conclusão que esse asfalto borracha seguiria a custos menores do que o outro asfalto, usando outros ingredientes para formar a liga para fazer o asfalto, o recape final. E nesta terça-feira, acontece uma reunião da CPI do Pedágio. Os integrantes da comissão pretendem realizar audiências públicas no interior e contar com o apoio de documentos de outros órgãos. Nós não temos como contratar uma assessoria externa que venha nos dar orientação, que venha nos ajudar, que venha analisar esses contratos. Então nós vamos precisar, sim, o apoio do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal para esclarecer essa situação. Bom, a Assembleia investiga tanta coisa, temos aí o presidente da Assembleia, o Rossoni, falando em moralizar a casa, mas você vê notícias realmente desanimadoras. Por exemplo, trouxe a Gazeta do Povo um balanço mostrando quantos deputados gastaram no ano em verba de alimentação. 740 e tantos mil reais, quase chegando a um milhão de reais, os deputados gastaram em verba de alimentação. Teve deputado que sozinho gastou 50 mil reais em verba de alimentação. Imagine o quanto o cidadão come, ou para quanta gente ele paga comida quando vai para o restaurante, contas de 3 mil reais. Uma coisa impressionante. Aí eles dizem, não, mas é o cabo eleitoral, temos que fazer aí uma cortesia para o vereador e tudo mais. Quem paga a cortesia? Claro, você que vai pagar. A questão é saber se você quer pagar isso. Então, não adianta apenas ficar reclamando da imprensa, não adianta bravata, o que tem que fazer é a lição de casa. Não adianta o Rossoni também ficar fazendo sozinho. Essa é uma questão de todos os deputados. Será que as pessoas não têm vergonha depois de sair na rua, com esses números sendo colocados? E isso é um dos problemas, porque tem muitos. Então, é hora de pensar um pouquinho nisso. O país está mudando. Será que a nossa política não vai mudar? Pelo menos, para ter um pouquinho mais de vergonha, não deixar essas coisas acontecerem, para revoltar a população? Olha, ano que vem tem eleição. Está certo que o povo não lê jornal, mas alguma coisa vai acontecer aí na Assembleia Legislativa se essa situação não melhorar.